Um cenário para retratar bem a mensagem do evento. A cada edição, os organizadores trazem novidades para o colóquio, que reúne professores e alunos do curso de História do Sesc UEMA. O tema este ano é sobre as dimensões do sertão na historiografia brasileira. O sertão, como a gente mesmo propõe nesta edição, tem múltiplas dimensões. É sair daqueles estereótipos que estigmatizam o perfil sobre o sertão e mostrar as múltiplas imagens que esse sertão pode apresentar. Esta já é a terceira edição do evento denominado Colóquio Histórias do Sertão, realizado desde 2016 pelo curso de História do Sesc UEMA. Um dos principais objetivos é refletir sobre o universo das fontes históricas da cidade de Caxias e suas aproximações com a ideia de sertão. Entre os convidados para a palestra, o professor doutor da UEMA de São Luís, Alain Kardec Pacheco. Ele trouxe discussões acerca do sertão do Maranhão pela historiografia local. Vou fazer uma passagem, uma narrativa, de todos os mais importantes autores que trabalham o sertão do Maranhão. Desde 1810, que são os primeiros documentos que nós temos, dos primeiros viajantes por essa região, que foi Sebastião Gomes da Silva Befort, até os últimos trabalhos acadêmicos, já de 2018, que abordam o sertão do Maranhão, que eu compreendo o sertão do Paula Ribeiro, que é o sertão que é a parte sul do Maranhão, que equivocadamente se tenta fazer um outro estado. Estudantes do curso de História contribuem com o evento, através de apresentações de resultados de pesquisas desenvolvidas sobre o tema. A Eva pesquisou sobre irmandades religiosas e o seu poder no sertão maranhense. Um tema trabalhado em prol da religiosidade, falando sobre a igreja, a importância das irmandades no século XIX, assim como seus auxílios. As irmandades têm, de certa forma, uma participação muito importante no século XIX, e praticamente hoje, elas substituem o que diziam como ONG. Elas foram extintas no final do XIX, passando para a República, e hoje em dia elas podem se dizer que surgiram como ONGs para auxiliar principalmente a comunidade mais carente em relação às festividades, religiosidade. Palestras, simpósios temáticos, exibição de filmes e minicursos estão entre as atividades do evento, que começou na quarta, dia 12, e se estende até esta sexta-feira, dia 14 de setembro. Obrigado.